A partir de agora, iremos dar uma olhada no que esses ex-cientistas da NASA disseram que acabou de ser descoberto em Marte. A cada ano que passa, aprendemos mais e mais sobre a superfície de Marte e a maravilha que ela contém. Até agora, enviamos sondas e rovers para nos ajudar a entender o quanto é hostil, além de nos ajudar a nos preparar para quando eventualmente viajarmos para lá. Se as coisas correrem conforme o planejado, as agências espaciais estão falando em enviar humanos nos próximos 10 anos e, se essas missões forem bem-sucedidas, elas facilmente se tornarão nossa maior missão até hoje. Uma rocha misteriosa em Marte que apareceu de repente na frente do Rove Opportunity da NASA pode parecer uma rosquinha saborosa, mas é como nada já visto na superfície marciana antes. A estranha rocha de Marte foi vista pelo Opportunity em 8 de janeiro, em um local onde, 13 dias antes, não havia nada. A rocha, que os cientistas agora chamam de Ilha Pináculo, é branca por fora, vermelha no meio e apareceu depois que o Opportunity terminou uma curta viagem. Parece uma rosquinha de geleia, disse o principal cientista do rover na Universidade Cornell em Nova Iorque, durante um recente evento da NASA. Ela simplesmente apareceu naquele local e não dirigimos sobre essa área. A rocha estranha está localizada em um ponto em Canto Murray, ao longo da parede da cratera em Devon, onde o Opportunity está passando o inverno marciano. Uma olhada mais de perto na rocha, usando os instrumentos robóticos montados no braço do Opportunity, revelou ainda mais surpresas. É como nada que já vimos antes. É muito rico em enxofre, muito rico em magnésio. Tem duas vezes mais manganês do que qualquer coisa que vimos em Marte, disse Squires, com entusiasmo no evento de 16 de janeiro da semana passada. Eu não sei o que isso significa. Estamos completamente confusos. Estamos nos divertindo muito. Os cientistas do rover têm duas teorias sobre como a rocha apareceu misteriosamente perto do Opportunity. Uma sugere que a rocha é um pedaço de detrito de uma cratera de impacto em algum lugar perto do rover que caiu na frente do Opportunity, enquanto a outra teoria é que a rocha foi chutada por uma das seis rodas do rover durante sua recente viagem. O Opportunity explora Marte desde 24 de janeiro de 2004, quando pousou no planeta vermelho algumas semanas depois de seu gêmeo robótico Spirit. Ambos, os roveres, sobreviveram muito à sua missão original de 90 dias, com o Opportunity ainda dirigindo hoje. A missão do Spirit terminou oficialmente em 2011, vários meses depois que o rover parou de se comunicar com a Terra. Squires disse que a estranha rocha de Marte é um exemplo de como o planeta vermelho continua surpreendendo os cientistas, mesmo dez anos depois. A partir de agora, iremos dar uma olhada no que a NASA acabou de descobrir depois de encontrar isso. Estes últimos anos trouxeram seu quinhão de revelações científicas. Com todo o progresso que foi feito, não é de admirar que algumas pessoas não estejam a par das últimas notícias. Graças ao Telescópio Espacial Kepler, os cientistas estão mais conscientes do que nunca da excitante alta prevalência de exoplanetas, ou planetas fora do nosso sistema solar, na galáxia. E é até possível que esses planetas superem em número as estrelas. Em 2016, dados do Telescópio Espacial Kepler levaram a maior soma de planetas alienígenas confirmados em um único estudo. A NASA encontrou 1.284 planetas alienígenas, o maior de todos os tempos, com o Telescópio Espacial Kepler. O número de planetas alienígenas conhecidos aumentou mais de 60%. A contagem total de exoplanetas foi de cerca de 3.200, e o Kepler encontrou 2.235 deles, disseram funcionários da NASA. Agora sabemos que os exoplanetas são comuns. A maioria das estrelas em nossa galáxia tem sistemas planetários, e uma fração razoável de estrelas em nossa galáxia tem planetas potencialmente habitáveis. Disse o diretor da divisão de astrofísica na sede da NASA, em Washington, D.C., durante uma conferência. Saber isso é o primeiro passo para abordar a questão. Estamos sozinhos no universo? De fato, os dados coletados pelo Kepler e outros instrumentos sugerem que cerca de 25% de todas as estrelas normais, sequência principal na Via Láctea, abrigam planetas aproximadamente do tamanho da Terra em suas zonas habitáveis. Essa faixa de distâncias exata em que água líquida pode existir na superfície de um mundo. Existem pelo menos 70 bilhões de estrelas da sequência principal na galáxia, disse a cientista da missão Kepler no Centro de Pesquisa Ames da NASA, na Califórnia. Você pode ver, fazendo as contas, que está falando de dezenas de bilhões de planetas potencialmente habitáveis, do tamanho da Terra lá fora na galáxia, durante a conferência. Prolífico localizador de planetas A missão Kepler, de 600 milhões de dólares, foi lançada em março de 2009, com a tarefa de determinar quão comuns são os planetas semelhantes à Terra em toda a Via Láctea. O observatório encontra mundos alienígenas observando as pequenas quedas de brilho causadas quando os planetas cruzam a face ou transitam por suas estrelas hospedeiras da perspectiva de Kepler. O Kepler conduziu sua caça ao planeta original até maio de 2013, quando a segunda das quatro rodas de reação de manutenção de orientação do telescópio falhou, roubando do observatório a capacidade de apontar precisa necessária para detectar planetas em trânsito. Durante esta missão principal, Kepler encontrou mais de 4 mil planetas, candidatos que precisavam ser confirmados por trabalho de acompanhamento. Música... 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 Música...